Música Salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Galera, tive uma ideia aqui e vou gravar esse vídeo pra vocês Às vezes a galera tá, o pessoal tá comprando, tá atrás do seu primeiro carro, né? Pô, qual carro que eu devo comprar? Galera, tem muitos carros da hora, muitos carros bacanas pra comprar Tem, ó, eu falo assim, o primeiro carrinho, vamos dizer, um carrinho em conta Não paga IPVA, dependendo do ano, não paga IPVA Vai pagar um cento, no máximo um cento e oitenta por ano aí de documentação do carro É um carro econômico, né amor? É um carrinho econômico A gente tem um Celta 2003 É, então quer dizer, ele não paga IPVA esse carro E ó, dá uma olhada no carrinho O carrinho é top, né amor? Ele não tá à venda, galera, não tá à venda Eu só tô gravando pra vocês A venda é meu carro É, ó, vai ficar brava Amor, você que anda com o carro no dia a dia Vamos conversar aqui Você que anda com o carro no dia a dia O que que você fala do Celta pro pessoal? O seu primeiro carro, você tá procurando um carrinho econômico pra usar no dia a dia Às vezes a pessoa tá fazendo faculdade, quer um carro econômico pra não gastar muito, né? O que que você fala do Celta? É econômico? É, eu acho que não é É um carro econômico, é fortinho pra andar Não é aquela nossa Então, tem um detalhe também, galera Esse carro aqui é um carro 2003 Ele é 1.0 Motor VHC O que acontece, esse carrinho aqui, ele é 4 portas Mas teve um outro carro com a mesma configuração e ele é 2 portas Só que ele era bem mais frouxo que esse e era 2005 Eu não sei falar pra vocês o porquê que o outro era mais fraco Pode, por exemplo, como ele tinha menos porta, pode dizer que, sei lá Eu acho que não é Eu não sei se tem alguma coisa a ver, entendeu? Ah, o carro tem 4 portas, vamos aumentar um pouco a potência Será que isso foi o que a GM fez? Não sei Mas esse aqui, sendo 4 portas 2003 O carro deslancha pra caramba, meu Na rodovia, né, amor? Pra sair, ele é meio fraquinho Já bateu bastante Já chegou a dar uma velocidade aí Legal no Zeltinho Mas assim, não adianta ficar abusando também, né, rapaziada? Mas o carrinho anda bem O carrinho anda bem na rodovia Quando ele acelerou, era uma rodovia que não tinha movimento, não tinha nada Mas assim, o carrinho, rapaziada, é top, meu Esse carro aqui, não tenho o que falar Carro 1.0, né Faz uns 11 a 12 aí na cidade, né, amor? Carrinho 2003 Quando a gente comprou esse carro aqui, né, pagou... Amor, foi 10, né? Quando a gente comprou ele Foi pagado 10 mil, né, né? Hoje subiu um pouco, né? Hoje subiu um pouco o valor desse carro Que tá na faixa de uns 15, eu acho De 10 a 15 mil O carrinho é top, meu Olha aí Pra quem tem vontade de ter um Celta, né, amor? É Eu recomendo o 4 portas, né? Duas portas é complicado, meu É complicado O 4 portas é muito mais legal Olha aí Tá meio sujo, né? Lindo Dei uma limpada meu por cima O volante ali foi o que eu ganhei do meu primo Olha aí Olha, pra quem quer Um carrinho barato Tá aí, rapaziada Um Celta Celta é top demais, meu Tem uns detalhinhos pra nós fazer, né? Nós ganhamos o filme do Fábio Da Elisa Da Pamela, né, Elisa? Deu um presente pra nós Olha lá Oi Boa E aqui a gente vai fazer um polimento aqui, ó Pra tirar essa amarelada Fala, Elisa Aquele dia quando ele foi lá na minha casa Nós não deixamos ele entrar Só porque é que eu tinha uma Yara, né? Ah, é? Aí ele falou que vai me dar 10 reais Pra mim abrir o portão Tu tá quase abrindo o portão Você tava? Eu vou dar 10 reais Eu preferi mais 100 Mais 100 reais? Uhum Olha aí, é só, meu Quase que ela abriu o portão É uma surpresa que eles fizeram no subfilme Só que daí tinha que estar nós dois lá Mas é isso aí, rapaziada Eu recomendo quem tá atrás de um Celta É, de... Ó Esse ano tá sendo... Esse vídeo tá sendo gravado em 2024 O carro É... Num prazo de 20 anos Ele... De 20 anos pra cima, né, Flávio? 20 anos pra cima Não paga IPVA Como esse carro é 2003 Eu... O IPV... O último IPVA dele foi em 2023 Em 2023 foi o último Esse ano aqui eu paguei 166 reais de documento dele Eu paguei no começo do ano Então ele tá documentado o ano inteiro Então, galera Top demais o Celtino Quem tem vontade de comprar um Celta Carrinho econômico Não paga IPVA É esse carrinho aqui, ó Show de bolas E é isso aí, né, rapaziada Quem gostou do vídeo Já sabe Estrala no like aí A gente grava mais vídeos de carro antigo aqui Mas hoje eu quis gravar esse vídeozinho pra vocês aí Pra... Pra fortalecer também, né, meu Quem tem vontade de comprar um Celta Tá aqui Então... Fui! Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau!